Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu quero falar um pouquinho mais para você como é esse magnetismo, quais são essas energias que conectam ou desconectam. Porque sim, nós somos formados por um grande campo de magnetismo, um grande campo de energia e somos atraídos e capturados pelos nossos clientes através da checagem desses campos. Como assim? Presta atenção. Você viu um anúncio meu por aí, na internet, e aí você olhou para esse anúncio e algo te chamou a atenção. Aqui, nesse anúncio, está todo o meu campo de energia, o meu, Márcia, de todo o meu sistema familiar, da minha empresa e a ancoragem desse curso. E aí tem você, com a tua energia, com a energia de todos os teus, do teu sistema familiar. Aí você olha para aquilo e algo conecta ou desconecta. Então você vem, faz uma checagem, os campos se checam. Aí, casa e você compra, ou repele e você segue a tua vida. Muitos de vocês chegaram até aqui de uma forma que você olhou, se interessou, olhou, se interessou e acabou deixando para depois, salvou, guardou. E talvez demorou bastante tempo para você estar aqui assistindo essa aula. E por que isso acontece? Os campos ainda não estavam equivalentes. Você ainda estava olhando para outras coisas. Talvez essa não fosse a tua prioridade. Talvez você não estivesse preparada para ouvir tudo isso que eu tenho para falar para você. Então percebe que existe uma checagem de campo, onde os campos precisam ser equivalentes para que dê um match. E aí sim, o cliente te chama para agendar. Aí o cliente te chama para comprar aquilo que você tem para vender para ele. Mas fique tranquila. Quero apoiar você aqui. A olhar para essas energias de conexão, de magnetismo, de poder pessoal. Para que você se conecte. Não só com clientes para anotar a tua agenda. Mas que todo esse magnetismo, toda essa conexão possa ser aplicada também. Lá na tua vida pessoal. Lá no teu relacionamento de casal. Para que você viva realmente relacionamentos com profundidade e muito mais conexão. Então fica aqui comigo e eu te vejo logo mais no próximo vídeo.